Queda Livre, estamos aqui na Queda Livre para saltar de paraquedas, estamos aqui aguardando para saltar, quem vai saltar? Você? Não. Você? Não. Quem vai? É o papai que vai? É. Ah, temos aqui o Roberto, veio fazer o seu primeiro salto, primeiro salto de paraquedas, veio aqui na Queda Livre e vai saltar aqui com o pagão. Seja bem-vindo, Roberto. Vamos lá, hein? Vamos treinar para saltar? Vamos lá. Vamos lá para cá, barriga para baixo. Pode dobrar as pernas, calcanhar aqui nas costas e levanta a mão mais para frente. Perfeito. Vamos lá, vamos lá. 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 Música E aí, já está marcado os outros 10 saltos Marcado o próximo Roberto, que é da livre, arrebentou Obrigado pela confiança Falou, é seu cara, valeu Até mais Música